Música Bumbum empinado, braços firmes e barriga chapada. Aos 60 anos, Marli exibe um corpo cheio de resultados da academia e dos suplementos que ela toma. Eu uso a proteína da carne porque eu sou intolerante à lactose, né? E uso a creatina, a glutamina. Todos os meses, aquela passadinha na loja de suplementos é indispensável. Eu sou cliente fiel aqui. A Janaína também tem a rotina de suplementação. Pela manhã, eu como malho em jejum, eu faço uso da creatina com termogênico, com acelerador de metabolismo. Malho, volto, aí eu faço uso do whey, né? Ou com café ou com shake. Depois eu almoço comida comum, normal, e depois eu distribuo aí as vitaminas pelo dia. E à noite também algo para dormir, para ajudar o sono, né? A regular aí a questão hormonal também. Vendo tanta gente mais adepta da complementação de proteínas, vitaminas, querendo ganhar mais energia e resistência, o Guilherme, que é diretor de imagens, resolveu começar um novo negócio. A venda de suplementos teve início de forma online. Há dois anos ele montou a loja física e há um conta que abriu outra filial junto de um empório, numa academia de luxo de Goiânia. Justamente apostando que esse mercado é um mercado que vai crescer, que está crescendo e está dando fruto, está dando resultado, está legal. Lá a gente vende, além dos suplementos, a gente vende as comidas fitness, pratos fitness, pratos executivos, que a pessoa pode montar do jeito que quiser. De acordo com a pesquisa de uma empresa que fornece matéria-prima para a nutrição humana, o consumo de suplementos no Brasil corresponde a 30% do mercado de toda a América Latina. No caso de Goiás, montar uma loja física é considerado um bom investimento, principalmente por conta do comportamento do goiano, que gosta de ver, pegar antes de comprar os produtos. Ele realmente gosta de chegar, de tirar dúvida, de pegar o suplemento, olhar e falar, cara, por que esse aqui é melhor, por que esse aqui é pior, qual a diferença desse para aquele. E o atendimento presencial é o que faz toda a diferença hoje, mediante os preços da internet, fora as falsificações. Na internet ainda você acha muita coisa falsificada, na loja tudo tem nota, está tudo registrado, está tudo organizado. A Camila é personal trainer e lembra que cada vez mais os mitos com o uso de suplementos têm ficado para trás. Eu vou tomar proteína, vou engordar, vou tomar creatina, vou ficar inchada, mas tudo é um mito. A creatina realmente é muito eficiente, ela traz muitos benefícios, independente de qual é o objetivo, e a proteína também, porque é muito difícil você conseguir bater sua meta de proteína diária. E mais gente busca os benefícios dessa complementação, principalmente quem tem rotina corrida. O mercado cresce à medida que as pessoas percebem os bons resultados dos produtos vendidos com segurança e qualidade. Não adianta você fazer o treino e não ter uma alimentação adequada, assim também como não adianta você ter uma ótima alimentação, mas não vir fazer seu fortalecimento. E hoje tem de tudo para ajudar quem não quer se privar de comer coisas gostosas e não estragar a rotina ingerindo calorias vazias. As pastas são ótimas soluções para quem ama um docinho. Elas vêm sempre saborizadas com algum doce específico, chocolate, avelã, outras opções que variam também e dão o paladar do doce realmente. Com o mundo de possibilidades, o mercado de suplementos ganha força. Todo mês tem aqueles suplementos que já são incluídos na minha rotina, então eu faço uso diário, então todo mês tem que ter esse gasto. A nutricionista Laís Bittencourt explica por que os suplementos estão em alta. A gente conseguiu ver que na nossa prática clínica a gente consegue complementar o que é proposto no plano alimentar diante dos benefícios que a suplementação individualizada pode proporcionar. Então, se é um indivíduo que tem uma dificuldade, por exemplo, na mastigação e na deglutição, ele vai se beneficiar muito com o suplemento que é em pó, de faço, preparo. Mas ela avisa que é preciso atenção na hora de comprar. Se tiver açúcar ou maltodextrina ou adoçantes que sejam muito artificiais, a gente precisa ter um pouco mais de cautela. Então, ao escolher, preferir esses que não tenham adição de açúcar e se tiver adição de adoçantes, que sejam os mais naturais. Quem tem alguma disfunção precisa ficar atento. Às vezes a pessoa faz o uso do suplemento por conta própria e pode acabar prejudicando a sua saúde, gerando uma sobrecarga renal, uma sobrecarga hepática. Ou se a pessoa, por exemplo, tem alguma restrição importante, se ela é hipertensa, ela tem que tomar cuidado com os suplementos que tenham adição de cafeína ou itens que sejam muito estimulantes. Com boa orientação, nas farmácias os suplementos também representam boa parte das vendas. Hoje, a questão dos suplementos, ela corresponde em torno de 20 a 25% da nossa venda mensal, diária. Então, os que mais saem são questão de beleza, né? Nós mulheres estamos em busca disso. Então, é o colágeno, colágeno hidrolisado, o pessoal procura bastante colágeno verissol e depois vem os colágenos para idosos, né? Os idosos hoje, eles estão em busca mesmo dessa saúde, dessa melhor qualidade de vida. Juliette destaca outras substâncias muito procuradas, como o coenzima Q10, magnésio, além de vitaminas, que observam um importante crescimento nessa área de suplementação nos últimos anos. A questão, assim, de dois anos, as pessoas têm procurado muito mais. A conscientização, a questão da saúde, está muito maior. A conscientização, a questão da saúde, está muito maior. A conscientização, a questão da saúde, está muito maior. A conscientização, a questão da saúde, está muito maior. Tchau, tchau.